Na novela A Favorita, Débora Seco interpreta a Retirante Céu e Juliana Paz faz a jornalista Maíra. Neste folhetim, elas não são amigas e nem estão no mesmo núcleo. Mas as duas já se esbarraram muito em outras novelas. Você nem imagina o quanto. Vou falar. Elas participaram de cinco novelas diferentes. É um caso de almas gêmeas da televisão, onde uma está, a outra está também. Foi assim em Laços de Família, em Celebridade, Pena Jaca e em América. Sol, essa aqui é minha noiva. Creuza, sol, sol, Creuza. Oi, Creuza. Satisfação, Creuza. E o nosso programa, curioso que é, resolveu fazer um ranking para saber quais as outras duplas que mais estiveram juntas na telinha. E aí, quer saber? Claro, quero sim. E olha que nessa disputa, Juliana e Débora ficaram na quarta posição com cinco produções. Elas perderam por uma novela para a dupla Cláudia Abreu e Malu Mader. E já estiveram juntas em seis trabalhos. Desde 1987, quando fizeram a novela O Outro, e essas atrizes não se desgrudam. Elas repetiram a dose em Fera Radical. Eu não sei o que você está tentando ensinar. Sabe sim. E o reencontro aconteceu na minissérie Anos Rebeldes, como Maria Lúcia e Heloísa. Heloísa, você não contou na hora da viagem. Pegou muito frio. Em seguida, na minissérie Labirinto, e logo depois, Em Força de um Desejo. Tenho que falar com você com urgência. E não é uma novidade, é um terremoto, um tiro. Já em celebridade, as duas estiveram de lados bem opostos. E põe o oposto nisso. Fiquei surpresa de você ter ido embora tão depressa. Ou você tinha algum motivo especial para sair como uma ladra. Se você está falando isso, é porque deve ter havido algum mau entendimento. No segundo lugar, chegaram empatadíssimos os companheiros de trabalho, Cláudia Raia e Alexandre Borges, e a dupla, Maria Zilda e Mário Gomes. Os dois casais trabalharam juntos oito vezes. Eu acho melhor eu deixar de rodeios e ir direto ao assunto. A cumplicidade em folhetinhos de Maria Zilda e Mário Gomes começou em Jogo da Vida. E eles se sentiram tão à vontade que voltaram em Guerra dos Sexos. Ficaram bem juntinhos em Vereda Tropical. Se entenderam muito bem em Top Model. E quando parecia que eles tinham se perdido, se encontraram novamente em Olho no Olho. Você já me encontrou. Eu tenho que procurar uma agenda. E em seguida, em Viralata. Depois de um intervalo de quase dez anos, atuaram em A Lua Me Disse. No ano passado, fecharam o seu ciclo de oito trabalhos com sete pecados. Oi, Cíntia. Cláudia Raia e Alexandre Borges também têm um currículo extenso juntos. Nos seus oito trabalhos, já foram amantes, namorados, casados. Resumindo, estavam sempre juntinhos. Por enquanto são só boatos. Boatos, Alberto. Mas o campeão de parcerias é nada menos do que o casal Gloria Menezes e Tarcísio Meira. Não é pra se espantar. Os dois já trabalharam juntos em mais de vinte produções. Foram tantas novelas e seriados que perderam até a conta. Eu não me lembro. Quase uma história diferente por ano. É Diana. É Márcia. É Lara. Já viveram em Espelho Mágico personagens bem parecidos com a vida real deles. Já se odiaram em Guerra dos Sexos, mas tudo não passava de paixão recolhida. Mulherzinha insuportável. Ah, homenzinho metido à besta. Eles até ganharam uma série, Tarcísio e Gloria. Quem é você? Quem é você? Se acalme, por favor. Deus. Me ajude a sair daqui. Agora você já sabe. Vira e mexe, os atores estão se encontrando, se encontrando e se encontrando mais uma vez. Agora é só torcer para que eles contracenem cada vez mais. Espero.